Vamos acionar o Divino Rufino, que está no setor Santos Dumont, ali próximo ao AGO 060, na saída para Trindade, próximo ao Morro do Mendanha, a parte baixo do Morro do Mendanha, para quem está indo para Trindade. O que aconteceu? Essa Rua 10, lá no setor Santos Dumont, nós já mostramos outras vezes aqui, toda vez que chovia era um problemão danado. Só que aí a Prefeitura começou a fazer galerias pluviais aí na Rua 10. Só que por causa da chuva do final de semana, o que aconteceu? A chuva levou toda a terra, que já tinha sido jogada em cima das manilhas, e agora os moradores estão ilhados, não é isso, Divino? Boa tarde para você. Isso mesmo, Luares. Boa tarde para você e para todo mundo que está ligado na Record TV Goiás. Luares, dizem que uma imagem vale mais que mil palavras, né? Então, vou sair do rumo para o João Roberto Cruz mostrar para o pessoal de casa a situação da Rua 10, aqui no setor Santos Dumont. Os moradores estão orando, estão torcendo para essa obra de drenagem acabar logo, Luares. Porque está virando bagunça com a chuva, viu? E a cratera aumentou com a chuva desse final de semana. Nós mostramos, na semana passada, uma caminhonete que caiu aqui dentro. Os moradores estão com medo que isso volte a acontecer. Até porque eu estava conversando com um dos trabalhadores aqui da obra, e eles falando que o pessoal passa por aqui, às vezes desce e tira a placa. Tem placa sinalizando aqui, tem faixa zebrada, tem toda a sinalização. Mas eles contando que tem gente que passa aqui de caminhonete, de carro, tira a placa e vem com o carro. E aí fica sujeito a esse perigo aqui. Por isso, nós voltamos para reforçar esse alerta. Atenção você que passa pelo Santos Dumont. Obra aqui na Rua 10. É uma obra para a construção de galeria de drenagem. Começou no Jardim Novo Petrópolis e segue até aqui o Santos Dumont. A Priscila está torcendo para acabar logo, né? É uma das que está torcendo bastante para acabar logo. Ela mora logo aqui embaixo, aqui, ó. Em frente à casa dela, uma outra cratera gigante. Não tem nem como entrar e sair com o carro, Priscila. Boa tarde. Boa tarde. Já tem dois meses que não entra nem sai de carro da minha casa. A gente tirou o carro antes deles arrancarem, mas não tem como nem chegar perto de casa com o carro. Porque tem um buraco na esquina, outro no meio, outro mais embaixo e outro no final da quadra. Como vocês vão ver ali. Então a situação realmente está caótica. E você me mostrando um vídeo da chuva de sábado, esse buracão aqui encheu de água, virou um corguinho e saiu descendo água com um barro, entrando na casa do povo aí. Exatamente. Desci água com barro, saiam todos os buracos lá de baixo, parecia uma verdadeira cachoeira. O barulho, inclusive, era de uma cachoeira mesmo. Eu vou pedir para o Joãozão mostrar ali, ó. Tem um carrinho ali, inclusive, fazendo uma mudança, ó. Já tem geladeira dentro, armário. A Régia estava falando que já está pensando em mudar daqui, enquanto a obra não fica pronta, né, Régia? Exatamente. Inclusive, eu trabalho na comunidade aqui, mas eu vou ter que mudar. Porque a minha rua, o poste em frente à minha casa já está ameaçando cair. As calçadas já estão caindo. A minha vizinha de cima, a calçada já caiu. A cratera está cada vez maior. E precisa, urgente, tomar uma providência e resolver isso logo. Porque a situação está caótica, está um caos mesmo. Gostaria até de pedir que as autoridades competentes viessem fazer uma visita aqui, viessem tomar um cafezinho aqui em casa. No horário de manhã, melhor ainda, porque o esgoto em frente à minha casa também é insuportável. Ainda tem o esgoto aberto, ainda derramando uma cachoeira também. Ô, Dorisete, a gente sabe que a obra é necessária. E tem aquela frase, né, que os benefícios ficam, os transtornos passam, mas está demorando muito passar, né, na opinião de vocês. Sim, está demorando bastante. Que, como diz, a gente que é leigo, tem um pensamento a respeito do início dessa obra. Que esse tipo de obra, normalmente, ela começa na beira do coro e vai subindo. E aqui eles vieram, começaram lá de cima e veio e cavou a rua toda, picotando toda. A gente não tem nem a coleta do lixo, não passa, tá? A gente está sem a coleta do lixo na rua e está sem saber o que fazer nessa situação. Os vizinhos vão chegando aqui, todo mundo, né, reclamando. Qual que é o seu nome, querida? Val Fernandes. Val Fernandes, estamos ao vivo aqui para o Balanço Geral. Você veio falar da obra também. Você quer que ela seja concluída o quanto antes, né, Val? Com certeza. Eu moro aqui embaixo. Minha casa, na hora da chuva, parece que eu estou numa cachoeira. É muito difícil, meu carro tem dois meses que não sai da garagem. É muito triste isso aqui, porque quando a chuva vem, a gente pensa que vai tudo. A água vai levando tudo, barro, essas placas, de tudo. E me diz uma coisa, como que você chama, querida? Helenice. Helenice, está entrando água com barro dentro de casa? Como é que está quando chove? Sábado foi uma chuva muito forte e entrou muito aqui nessa parte de cá. Eu também estou com um carro dentro da garagem que não tem como sair. A gente sabe que a obra tem, às vezes, demora um pouco e tudo, mas aqui está um descaso. Eles começaram, já estava um problema seríssimo, já tinha caído e eles cortando, abrindo rua. Sabe, eles não preocuparam nada, abrindo rua. E tem mais, eles não passam nem dentro de casa para avisar, para tirar os carros. Tem gente que ficou três meses com os carros dentro da garagem. Então é um descaso. Nós já falamos com o prefeito, ele nos falou que é licitação, são obras. Mas nós temos que correr atrás dessa empreiteira, porque é ela que está fazendo isso com a gente. Eu não acredito, por mais leiga que eu sou, eu não acredito que isso poderia ficar desse jeito e teve que ficar desse jeito. Porque as chuvas começaram em agosto. Mas eu tenho cliente lá do Jardim Petrópolis, do Clarissa, que na seca ficou seis meses sem poder entrar na casa dele. Então isso não é pela chuva. É um descaso mesmo da empreiteira. A Priscila também não é engenheira, mas estava conversando comigo antes do Ao Vivo. Na opinião dela, essa obra tinha que ter sido feita em etapas, né Priscila? Para causar o mínimo de transtorno possível. Exatamente, tinha que ter tido um cronograma para eles fazerem por quadra. Cada quadra começa, termina para depois ir para a próxima. Porque assim teria o transtorno mais temporário, um tempo mais rápido e não seria tão desgastante igual foi agora. Porque aqui embaixo mesmo não tem nem previsão de quando vai mexer e melhorar. O Joãozão está mostrando para vocês aí, lá para cima, gente, a quantidade de crateras, de terra arremexida. A rua toda, na verdade, é interditada. Não tem como trafegar aqui na rua por conta da obra. A gente registra também aqui as crianças chegando da escola. Nesse lamaçal, está difícil, hein? Como é que mantém o uniforme limpinho? Difícil? Não, e o sapatinho, né? É bem constrangedor. Chega na escola, suja, né? Está bem complicado mesmo para a gente. Nós moramos no meio da quadra, então temos que atravessar todos os dias pela manhã, né? Bem cedinho e agora, depois, após o almoço, né? É bem complicado. E o carro preso na garagem? E o carro ficou preso, mas a gente conseguiu tirar, né? É atolão, mas conseguimos tirar. E agora ele fica aqui parado, desse outro lado. Às vezes até incomodamos os vizinhos, porque tem que colocar na calçada para evitar das crianças escorregarem, cair, né? Então a gente está precisando realmente de uma organização aqui, né? Até mesmo pelo perigo, né? Tivemos um acidente na semana passada, então a gente está com vários problemas aqui na nossa rua. Devido à demora, né? Uma caminhonete caiu aqui na semana passada, a gente contou no início da nossa participação ao vivo. Só que parece que a cratera aumentou agora com a chuva de sábado. Aumentou e a gente está com uma... nós moramos aqui no meio da quadra. Então estamos com outra ali. Então a gente fica até com medo de deixar as crianças. A gente carrega porque fica com medo. Já pensou você estar caminhando e de repente desmoronar? Exatamente. Então está bem complicado mesmo. Como que você chama? Eu me chamo Rose. Rose, obrigado pela participação, viu? No Balanço Geral. Bom almoço para vocês. Obrigada. Estudar em casa agora, hein? Estudou na escola, agora fazer a tarefinha de casa. Ô Luares, a CEINFRA mandou uma nota para a gente. Disse que está sendo feita aqui a construção de uma rede de drenagem. Depois vai vir a pavimentação. E a previsão para a conclusão da obra é dezembro de 2023. Dezembro agora deste ano. Pois é, inclusive a gente está vendo a imagem aí de um dos carros que caiu. Ou seja, já tinha tapado boa parte ali dos buracos, das crateras. Aí veio a chuva e essa água, ela vem lá da Geo 060, né? De altura da Geo 060, de frente ali ao Morro do Mendanha, descendo em direção. E ela vai parar lá nos fundos do Ugol. E a informação divina, o que além da lama, o esgoto está estourado, né? Diz que tem esgoto vazando para tudo quanto é lado aí, né? Quem que estava reclamando do esgoto? Parece que tem esgoto vazando para tudo quanto é lado. Ô Luares está falando. Sim, ô Luares. Em frente à minha casa, do outro lado da rua, na calçada da Helenice, o esgoto, assim, uma cachoeira de esgoto. Você acorda de manhã com queimar o cheiro e dorme com o mau cheiro. É cascata de esgoto. Esgoto vivo mesmo, mas sim, limpíssimo, maravilhoso. A Helenice fica na porta da casa da Helenice, ela sabe a situação. Pera aí então, é buraqueira, né? O lamaçal e catinga de esgoto o dia inteiro. Exatamente, porque eles cortaram, né? Saiu cortando em cima das calçadas e tudo e rebentou. Então está saindo aquela, sabe, aquela coisa assim. É esgoto purinho, mau cheiro, sabe? A gente não está... De manhã é pior ainda, sabe? De manhã parece que concentra, um mau cheiro horrível. E também ali, ó, aquele primeiro poste, a segundo poste lá, lá é só ir lá olhar, vai cair, vai ter um problema. Se vir uma chuva igual veio sábado, eles vão comprometer o poste, vai cair. E nós vamos ficar sem energia. Então é tudo isso, é tudo descaso. É pelo descaso que nós estamos mais revoltados. Está aí, Aloares, o desabafo da moradora, dos moradores que estão reunidos aqui no Santos Dumont. Está chegando mais gente. Na medida que a gente vai trazendo aqui as informações, o pessoal vai chegando aqui para reclamar. O pessoal quer que essa obra seja concluída o quanto antes, Aloares. Muitos transtornos. Lama entrando em casa. Esgoto a céu aberto. Assim não dá para continuar, né? É, calçadas quebradas, né? A maioria dos moradores, se você der uma volta aí, nas ruas próximas à Rua 10, eu estive aí hoje, a gente vê muitos carros estacionados. Aí eu perguntei, o que está acontecendo aqui? Não, é porque os moradores da Rua 10 não podem chegar de carro em casa e eles estão deixando os carros nas proximidades aí. E o pior de tudo, toda essa lama, né? Está provocando o assoreamento lá embaixo do Ribeirão Anicuns que passa ali nos fundos do Gol, ali naquela região 070 e vai descendo ali na direção do Parque do Jardim Nova Esperança, né? Ou seja, é um problema sério. Os moradores estão aí preocupados porque toda vez que chove, né? Então eles querem agilidade. Hoje está de sol, está de sol nesse momento, a empreiteira pegar e dar uma corrida, né? Dar uma agilizada, fazer a obra, aquela coisa toda. A empreiteira está muito lenta, faz o serviço, joga a terra, vem a chuva e lava tudo. Não é a primeira vez que a gente consegue, que a gente mostra o problema. Ô Divino, outro problema aí também, eu percorri hoje a Rua 10 e eu vi de perto esse problema sério. Ou seja, tem alguns trechos aí que até aquelas interligações já foram arrebentadas, né? Essas manilhas aí, é essa que sai lá da região 060, né? O Aluário está perguntando, parece que tem alguns trechos aqui que as interligações, elas já arrebentaram, já estouraram. Essas manilhas são lá da G.O.? Sim, sim, essas manilhas colocaram aqui para terminar esse serviço, que não termina nunca, né? Mas aqui embaixo, a manilha estourou aqui embaixo, ó. É onde fez o... onde invadiu a casa dela aqui, ó, dessa senhora. Obra recente, então, e a manilha já estourou? Já, já estourou. Lá em cima eles já refizeram três vezes. E aqui eles vão ter que refazer de novo, porque já estourou. Porque tudo vem lá de cima, vai vindo dentro da manilha. E não está finalizado o serviço, então entope. E aí vocês ficam preocupados se vai ser possível mesmo cumprir esse cronograma, né? De terminar a obra em dezembro. Exatamente, porque a cada momento tem que refazer. Se nem fazendo uma vez eles estão conseguindo, imagina refazer tudo isso. Eu não tenho, assim, não consigo acreditar que eles vão conseguir cumprir em dezembro. Tá aí, Olores, moradores, né? Pedindo uma solução rápida para esse problema e a gente acompanhando. Já pedimos nota para a Saneago também. Assim que a empresa se manifestar, a gente traz aqui para o nosso telespectador. É, uma luta muito grande há muitos anos. Moradores aí do Santos Dumont, Petrópolis, Clarícia, 14 Bis, essa região aí. Os moradores cobrando, né? Pavimentação, depois rede de esgoto, galerias pluviais. E quando chove, meu amigo, mas deixa uma cachoeira d'água aí nessa região. Ou seja, a obra é super necessária, é super necessária. Só que talvez o tempo que escolheram para fazer essa obra não foi o ideal, né? Todo mundo sabe que nessa época chove. E essa obra está rolando há três meses, mas está muito lenta, muito lenta. A empreiteira precisa dar uma agilizada, porque senão aí vai pegar um período muito chuvoso. E aí o serviço realmente vai literalmente por água abaixo. Obrigado, Divino. Abraço aos moradores aí do Santos Dumont, na saída para a Trindade.